A outra Andresa é também do Ceará, ou Andresa? Não, ela é do Rio. Mas ela nasceu no Rio mesmo, que ela tem um sotaque meio perdido. Não, tipo, ela é do Rio. No meio dela ela é do Rio, só que o pai dela é militar. Entendi. E como o pai dela é militar, vive viajando, assim, vive ser transferido. Aham. Aí acabou que ela morou no Pará, morou em Fortaleza. Saquei, saquei. Aí, ela não tem sotaque de nada. Entendi, entendi, entendi. Eu sou mineiro, mas eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou mineiro, mas moro no Rio de Janeiro. É isso aí parceiro, tem que rimar tudo. Mano, como é que eu vou descer aqui? Eu quero descer pra não poder acertar os caras lá embaixo. Vou tapar o refém aqui, pera aí. Aí agora pula aqui, a gente pula aqui assim. E beleza? Passa aí que eu vou tapar essa janela. Ai, ai. Gente, desculpa a presença, mas meu saco tá coçando. Ai, que coceira do cacete. É cafubeira. Que bosta. Alguém tá de escudão aí pra jogar um colete no chão aí? Qualquer coisa do tipo, pelo amor de Deus. Ninguém? Olha o carrinho do capeta ali. Eita, errei o carrinho do capeta. Miserável. Ferrou, maluco. Ferrou horrores. Opa, Ash quebrou seu... Ai, eu tomei no cabeçote, maluco. O pior que eu vi, fila da mãe. É o Sledge. Fui tirar a mão do controle de pá com o sal no nariz. Ai, eu tomei... Ah, mano. Na moral, velho. Eu sou muito ruim. Concordo plenamente. Ah, mano. É que quando eu não tô gravando eu jogo. Não sei porque. Eu jogo bem. Eu não vou mexer, não. Tem três na entrada principal. Tem três na entrada principal. Mano, nosso time já morreu todos. AdSense. Ai, 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 vai, vai, vai. Cacetada, meu irmão, matou dois. Que cagada. Cagou muito. Pode limpar as calças, filha. Tá por aí mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá aí, tá aí, ó. É inferior aí, ó. Ah, não tava. Vai, vai. Eita aí, tá aí, tá aí, tá aí. Fia, você cagou muito. Cagou horrores. Ah, mete bala. Ai, que mentira. Mano, como que você morreu aí, velho? Como que você... Você é ruim, você é pior do que eu. Você é pior do que eu. Mano, eu vou tirar a mão... Ah, mano, eu vou tirar a mão do controle pra coçar o nariz e também no meu cu. Ai, no cu? Caralho. Nunca mais coço o nariz na minha vida. Ai, ai, se fode aí, pessoal. Ah, duvido. Ah, você vai coçar o nariz. Você não vai coçar o nariz jogando, porra. Não, nunca mais eu coço. Olha o melhor trauma. Mano, eu tinha levado geral ali na entrada do controle. Eu tinha levado dois, aí eu ia levar o Blackbird. Mas agora tu pagou as duas kills que tu... Aí, ó, pronto. Precisamos encontrar o refém. Bora lá. Encontrar o refém. Encontrar o refém é do like. Vamos chamar esse maluco pra par e falar com ele que eu tenho um canal? É mais um inscrito, sabia? A malandragem. Não é nada. A gente fala, pô, mano, a gente tá gravando aqui e tu tá participando aí. Você vai gostar, mas você vai se ver lá no canal, entendeu? É assim que começa. É assim que começam as amizades. Para todas as mulheres, eu tenho que ir aqui na manhã. Ai, meu Deus. Incessão em 10 segundos. Incessão em 10 segundos e eu nem cheguei perto de vocês aí. Nossa, eu dei uma volta. O refém olhando pro drone falando não. Dei uma volta do cacete. Refém encontrado. Vambora lá, gente. Caralho, viado. Na moral, que horror. Não é o lugar que nada. Esse mapa tem alçapão? Tem. Tem lá em cima. Tome, morreu. Dá uma diga. Na entrada que você estava quebrando a porta. Ah, não. O cara surgiu do nada, maluco. Vai ser o capeta. Caralho. Na direita ou na esquerda? O cara saiu do alçapão. AdSense. AdSense, você tem boca de praga. Escuta o que você falou. Na hora que você falou, nesse mapa tem alçapão, o cara saiu de um alçapão pra me matar. Você acredita nisso? Você tem noção da praga que você me jogou? Meu Deus do céu, mano. Que derrota, velho. Ai, ai. Ai, mexe bala. Mexe bala. Morreu. Morreu. Morreu, mano. Ai, tem mais um. Tem mais um. Ai. Morreu. Ai, meu Deus. É o cara que não tá na pari com a gente aí. Tá vendo? Se ele estivesse na pari, a gente ia comunicar, legal? Ele ia matar o cara de boa. Ai, mas... Ô, Diego. Ô, AdSense, você é o bichão doido. Os carrinhos chegou aí. Os carrinhos chegou aí. Pega os bichinhos. Aí, AdSense. Acho que tem um alçapão atrás de tu aí, ó. Quebra ele. Ah, mas é só pra descer, né? Por que que eu chamaria assim, assim? Eu podia estar chamando de Andresa, mas não consigo. É Andresa, tá? É Andresa. A Frost, ele é retardada. Ela foi destruindo o drone e sumiu-se junto. Ela não sabe que a 12 espalha as balas, não. Meu Deus do céu, velho. Ela deve aumentar o meu. Não tem nada. Não tem nada. Deixa eu quebrar isso aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Tá petão. Eu não vou descer nesse alçapão, nem a pau. Por quê? Eu vou descer, sei que quer morrer. Cadê a Frost? Vou descer o Marcelinho. Ah, o Frost é esse. Tchau, Marcelinho. Mano, eu vou descer que eu sou o bichão doido. Desci. Eu vou descer porque eu vou ver que ele vai fazer de merda. Quer ver? Eu vou botar a cabeça e morrer. Mano, tem... Ah, eu falei? Eu falei o cara do nada ali, mano. Nossa, na moral. Não, hoje... O pior que eu virei, viu, filha da mãe. As escadas laterais. Olha as câmeras aí. Olha as câmeras aí. Tô olhando, tô olhando, tô olhando aqui. Meu Deus. Que tragédia, velho. Tô muito triste comigo mesmo. Que bosta. Na moral. Ah, que vagabundo. Mas ele tá com... Não com pouca vida. Vamos ver assim. Andresa, cuidado que tem um cara querendo entrar pelo sapão aí que a gente abriu em cima. Eita, porra. Já levou no popote. No cabeçote. Vai, Mano, eu falei sim você. Aqui, aqui, aqui. Ó, marquei, ó. Presta atenção aí. Atrás, Marcelinho, Marcelinho. Marcelinho, volta, volta aqui pro sapão que o cara vai entrar aqui. Marcelinho, vai. Meu Deus do céu. Aqui, o termite, o termite tá entrando. O termite tá entrando pra pegar o refém. Só pelo amor de Deus. Tem outra câmera lá fora? Deve ter que colocar uma câmera lá fora. Ô, meu Deus do céu, levou. Morreu? Ih, ferrou. Ah, ele tá vazio, Mano. Ele tá vazio, Mano. Ih, da porra. Mas é muito ruim, véi. Gente, mas é porque a Frost tinha tanto tempo que ela foi nerfada. Tipo, tá demorando demais pra atirar. Meu Deus. Ela tá mais lenta. Vai ser bonzão quando você quer usar só esses dois agentes novos. E aí, você entra num time que não tem dinheiro pra comprar eles ainda. Aí você pode ficar à vontade de pegar eles, entendeu? Entendeu, né? Não, os caras ficavam à vontade só quando os caras, tipo... É, você tem lançado o pessoal da CIS, viu? E faz o limite, né? Entendi. Ah, mas é que você tá num time, você tá no meio de um time que ninguém tem eles. Só você. Entendi. Já achei, já achei. Fazer uns pontos aqui que eu quero ficar em primeiro, pra mim aparecer. Ah, fila da mãe, quebrou meu carrinho, miserável. Gente, a Frost, a Frost não, a Valkyrie, tá marotando naquela área, onde a gente tava defendendo. Uhum. Eu tô descrito, eu tô em Thermite. Ah, tá, lembrei. Marquei um bagulho sem querer aqui. Mano, eu vou botar a cabeça e vou morrer em qualquer hora daqui a pouco. Por quê? Por quê eu sou ruim? Gente, vocês são aí? Opa, veneno na área, veneno na área. Eu vou lá na torre tentar marotar, porque eu nunca vim aqui. Mano, eu tenho que matar pra mim um nesse mapa, pelo amor de Deus. Eu vou entrar aqui arrastejando, não quero nem saber, tio. Ah, velho. Eu tava com o cara na cabeça aqui, pra matar ele, e eu não matei. Me descobriram já. Me descobriram já. Ai, que susto, minha nossa. Cara, eu matei, eu matei, eu matei o cara aparecendo. Não, não matei o cara, velho. Caraca, eu não matei o cara, velho. Nossa, o nível de ruindade é hard. O nível de ruindade é hard. E caiu a luz da mancada, né? Caiu a luz, queimou o Play 4. A verdade, pessoal. Ah, velho, na moral, velho, eu tô muito chateado comigo mesmo, velho. Isso foi eu, fui lá dar um abraço no Nigo 3K, deu nisso. Marcelo, fui abraçar o 3K, peguei o azar dele. Ih, vou morrer, tô com certeza de vida. Chupa, seu cuzão! Eita porra. Adicência vai matar o último. Não, já matei o coisa que tava ali. Ai! Tomou, Adicência. Adeus, Adicência. Adicência, Andresa. Fui confiar no Igor. Ai, ai, coitada. Confiar em mim. Por que confiar em mim? Eu não falei nada. Entra aqui, pega o refém. Entra aqui, pega o refém. Entrei, é mesmo, entrei. Morreu já. Tomou no cabeçote. Oh, deu um t-bag aí, uns t-bag louco. Mano, ela acha que quando eu tô gravando eu não consigo matar ninguém. Eu sou ruim igual o ratão, mano. Porque ele fala que ele joga bem quando ele não tá gravando. E quando ele tá gravando, ele joga bem, é mal. Oba, tá caro. Nossa, eu vou subir lá de novo. Vamos lá, ô. Esled, que lá é sucesso. Bora. Eu tô me assustando. Eu ouvi no barulhinho do meu lado. Quando eu vi uma pessoa do meu lado, era o Isled, se andando de deitado, tá rastejando. Precisamos resgatar o refém. Não, ali quem vai é tu. Tu tá de ACOG no Blackbeard? Acho que tô. Acho que tô. Acho que tô. Confirmado. O refém foi localizado. Tá, não matei ninguém. Que vergonha, mano. Só morri nessa merda. Ah, mas até é isso. Por que eu tenho um hack em 2? Não sei como que eu estou aqui na minha frente. É porque eu tô fazendo ponto, porra. O que vale é os pontos, não é morte e essas coisas, não. Ah, porra. Houve o barulho, né? Eu também não sabia disso, não. Depois eu descobri que é só fazer ponto. Eu te entendo, viu? Ah, me entende? Eu ficava armando barrigada em todo o tempo pra conseguir ponto. Eu agora tô fazendo tudo só pra conseguir ponto. Não quero mais nada no jogo, só ponto. Eu vou acabar morrendo, quer ver? Eu vou só jogar ash aqui de boa. Fazer os buracos aqui pra todo mundo entrar. O cara já foi detectado lá fora. Daqui a pouco vem um arrombado e me mata. Olha o meu carrinho aqui. Ah, mano. Que medo, velho. Eu sei que se eu botar a cabeça eu vou morrer. Põe a cabeça, vai. Põe a cabeça, velho. O pior de tudo é que pra mim jogar, cara, é horrível. Eu sei porque eu sou ruim quando eu tô gravando. Eu sei porque eu sou ruim quando eu tô gravando. Porque eu uso facecam, aí fica uma câmera, fica uma luz na minha cara aqui e ela atrapalha eu ver o jogo, entendeu? Pegou a referência, né, gente? Pegou, né? Eu sei que vocês pegaram a referência, eu sei. Puta merda, nossa. Nossa, não vejo a minha visão, velho. Não vejo esse vídeo, pelo amor de Deus. O cara de costas pra mim, eu consegui morrer pra ele ainda. Minha nossa. Nível da ruindade, parceiro. Ah, velho. Eu tô vendo as pernas dos caras e eu não consigo marcar eles. Não sei porquê, mas beleza. Eu tô aqui conhecendo a parte de cima pela primeira vez. Ah, essa parte aí é maneirona. Uma vez eu vi um cara trepado, eu falei, caraca, como o Homem-Aranha ali, mano. Dá pra descer aí de rapel. Ficou muito engraçado. Marca o corredor aí, gente. Marca o corredor. Vai lá. Bota essa câmera no lugar que eu posso ficar vendo aí, sei lá. Olha que cara, mano. Oh, meu Deus. Vamos, vai perder. Ah, eu acabo deitado ali, gente. Marca, que boa. O cara deu um tiro em mim, esse Jagger viado. É, mano. Ele tá deitado. Mano, a gente tem que ganhar essa daí, gente. E aí, tá tirando, hein, o Andrés. Nossa, achei que tinha uma frost ali embaixo de tu. Também achei. Sledge, eu acredito em você. Você é a força que a gente tem. Exato. O Sledge vai tomar tiro demais, mano. Cuidado, tamo aí, por aí. Por aí vai ter um viado ali em Marotão, tá? Aí, ó, na portinha. Uh, eu tô escutando pasta ali. Tô escutando pasta dentro da sala. Atrás, atrás. Sledge, atrás, Sledge. Olha aí, mano. O cara deitou, velho. Essa mira... Cara, é mentira. Boa! Foi eliminado o ponto, tava dois a dois. Perdemos, cara. O primeiro é desse Jagger. O primeiro é do Jagger, ele é muito viado. Tá muito... Vai nada. Tá tudo aqui. Vai nada. Vai nada.